Para não perder o costume Sentando no chão Com estilo Você Fala Eu sou Arjão com Ferroz Sejam bem-vindos A mais um vídeo Nesse vídeo aqui Estou passando Porque nessa quarentena Estou um mês já sem postar vídeo A legião de fãs do Arjão com Ferroz Não para Como você vai botar esse vídeo Então menos papo Nesse vídeo aqui, duas coisas Vou mostrar um desenho realista que eu fiz O processo dele bem rápido Para não perder o tempo de vida E vá relaxante E depois vou mostrar um vídeo realista que eu fiz Com uma narração bacana Em finlandês Com tradução Talvez eu bote É, eu posso botar A tradução Junto com O que tem que ter uma vez Nos comentários Então Fica aí Se você for inscrito Dá o seu like Se você não for inscrito Dá o seu like também Se você gostar do vídeo Você dá o seu like E se você não gostar Dá o seu like também Se inscreve Que você vai gostar E além disso Hoje está um dia de sol Eu estava aqui fazendo Um trabalho de fotografia No curso técnico E agora é tudo Tudo virtual aqui E a finlandia está saindo bem Sabe Mas Porque Também não estou Em contato com as pessoas Aqui Todo mundo se evitando Por causa desse Corona Então É isso Se liga Tá mais bonito Ao vivo Né Mas é isso Eu estava Aqui na Finlandia Já teve mais uns casos Mas é um país Que está mais saindo bem Isso aí Caramba O dia está muito bonito Deve estar uns Dez graus Mas eu como Sou do Rio Nunca está Quente o suficiente Aqui Nunca É isso O dia está Música 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 Amula, eu vim além de sangue Eu abro a porta Eu abro a icono Pestan pallot pompimaan Minha caan pesemas Kaises vojenia Kain syömas Aamupala Juun kahve Minä piirran Minä pukeudun ja otan kamerani Ja lähden ulos Minä pukeudun ja otan kamerani Ja lähden ulos Minä pukeudun ja otan kamerani Minä pukeudun ja otan kamerani A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL